Tudo bom, pessoal? 6h45 da manhã, indo trabalhar. Hoje é sexta-feira, de tomar café no Waffle House. Então, vamos lá, vamos conversando um pouquinho. Vou tentar gravar pelo menos mais um vídeo aqui, que são assuntos aí que eu quero conversar com vocês. Mas ontem era que eu tinha gravado esse vídeo aqui, acabou não dando tempo, porque quinta-feira à noite eu dou aula. Então, cheguei quase em cima da hora, não deu tempo de gravar um vídeo. Mas vamos falar aqui, que eu quero trazer aqui uma informação que aconteceu para vocês. Semana passada, eu fui abastecer meu carro, parei no posto de gasolina. E aqui, como as pessoas sabem, é diferente do Brasil, onde você tem um frentista lá. No Brasil é normal você ter frentista em posto de gasolina. Aqui você não tem, você chega no posto, põe o seu cartão de crédito ali, ele faz uma pré-autorização, imagino que deve fazer algum tipo de bloqueio ali, de um valor determinado, não sei, porque ele processa na sequência. Então, imagino que na hora que você coloca o seu cartão ali, ele pega os dados, faz um bloqueio simbólico ali, depois ele realmente debita o valor real da sua compra, do que você abasteceu. Vou dar uma dica aqui para vocês, fiquem olhando mais ou menos aqui assim, que vocês vão ver que está aparecendo o sol nascendo lá atrás. Mas voltando, as pessoas chegam aqui, põem o cartão de crédito e abastecem o carro. Mas aí o que acontece? Na semana passada, eu cheguei em um posto, isso tem acontecido em vários lugares, eu vi já histórias disso e li reportagens disso, vou deixar inclusive algumas aqui na descrição do vídeo para vocês lerem, mas isso eu vi acontecer, isso aconteceu comigo. Eu cheguei lá, tinha um senhor, já devia ter mais de 60 anos, e na hora que eu parei o carro, ele veio na minha direção. E ele estava com uma blusa, uma camisa manga curta, azul, um pouco mais escura do que essa aqui assim, e chegou para mim e falou assim, não, pode deixar, pode deixar que eu vou abastecer, porque essa bomba está com problema. Eu falei, não, eu vou para outra. Então ele falou, não, 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 pode deixar que eu abasteço para você, só para não passar do limite e estourar o... Saiu a gasolina por cima do tanque, que essa bomba aqui, ela está com problema. Aí eu peguei e falei, tá bom, né? Então, beleza. Aí ele foi lá, colocou. Eu, como aqui nos Estados Unidos é super comum, você dá tip para tudo, né? Caixinha, uma gorjeta para tudo. Eu tinha ali 3 dólares, eu dei 3 dólares para o cara, ele agradeceu, e eu vi que ele ficou com a mangueira na mão. Aí ele ficou com a bomba na mão, né? Segurando assim. Depois que ele abasteceu o meu carro. Aí eu fiquei meio preocupado, porque eu achei estranho aquilo, né? Porque geralmente quando você coloca ela de volta, sai o ticketzinho do recibo. E aí eu falei para ele, ó, eu preciso do recibo, você precisa pôr a pump de volta. Ele falou, não, mas se eu colocar de volta, ela vai espalhar a gasolina. Falei, bom, então eu vou lá dentro pegar o recibo. Saí dali, parei o meu carro e fui lá dentro. Quando eu fui lá dentro e falei para o pessoal ali do balcão, né? Do atendimento da loja de conveniência. Falei, ó, tem um cara ali, ele falou, isso deu problema. Falei, não deu problema nenhum na bomba. Falei, não, ele disse que deu. Tanto que eu estou aqui, eu preciso do recibo. Aí ele falou, ó, mas para imprimir o seu recibo, eu preciso que ele coloque a pump de volta na máquina. Eu falei, foi exatamente o que eu disse para ele. Ele disse que estava com problema. Ele falou, não tem problema nenhum, não. Esse cara é um scammer. É um picareto, né? Aí o rapaz estava no caixa, saiu, chamou, foi chamar o gerente, chamou o gerente, o gerente saiu na hora que o gerente pôs a cara para fora, o cara colocou a bomba de volta lá no lugar e saiu correndo e foi embora. Foi correndo mesmo, correndo, foi embora. Aí eu perguntei para ele, eu falei, ué, mas o que aconteceu? Ele falou, está tendo aqui, infelizmente, eu estava na região ali de Passadena e aí ele falou, ó, aqui, infelizmente, está tendo esse tipo de coisa. As pessoas ficam ali, você põe o seu cartão de crédito, abastece o seu carro e ele fica com a bomba na mão. Na hora que chega um outro carro, ele chama o outro carro e fala assim, ó, eu, se você quiser me dar 20 dólares aí, que eu abasteço o seu carro inteiro e resolvi do problema. Ou seja, ele abastece os outros carros que chegam na sequência com a autorização do seu cartão de crédito. Enfim, aí o gerente da loja perguntou se eu queria fazer um police report, eu falei, ah, cara, eu não sei o nome dele, não sei quem que é, quem tem que fazer police report é você, né, porque ele está dentro do seu posto. O meu problema está resolvido e eu já aprendi como é que funciona esse golpe aí e eu não caio mais, né, se alguém vier com essa história de, ah, deixa que eu abasteço para você, eu vou falar, não, não vai abastecer, não, eu vou para outra bomba, eu vou para outro posto e o que for. Mas é você que tem que tomar cuidado com isso, porque se ele está fazendo esse tipo de fraude dentro do posto no qual você é o responsável, eu enxergo aí que você está colocando o seu na reta, né. E aí ele falou que ia tomar as medidas, pediu desculpa aí e acabou, fui embora, né. Logo depois que isso aconteceu, eu ia gravar um vídeo contando, mas eu acabei esquecendo. E hoje de manhã, eu estava, geralmente quando eu acordo, eu vou escovando o dente, me trocando e eu vou colocando os principais, as principais notícias do dia, para eu ir escutando, né. E uma das notícias de hoje foi justamente esse artigo, essa matéria, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, contando exatamente a mesma coisa. E quando eu ouvi, eu ouvi o jornal, né. Não li, não ouvi. Aí eu fui na internet procurar, fui no Google procurar sobre esse assunto, foi onde eu achei essa notícia que está aqui na descrição para vocês. E eu achei dezenas de casos, para não dizer centenas ou milhares até, de casos reportados sobre a mesma coisa, tá. Ou seja, isso tem acontecido no país inteiro. É o tipo do golpe simples, que as pessoas às vezes não pensam na possibilidade de estar caindo no golpe, mas é um golpe, né. E isso aí pode acabar tendo aí um, sei lá, um prejuízo até considerável aí na sua fatura de cartão de crédito, certo. Tomem cuidado com isso. Eu já não gostava, quando eu estava na Flórida, eu não gostava de abastecer com cartão, porque lá eu tive muitos, muitos, muitos cartões cancelados por fraude. Você coloca no posto de gasolina, tem ali o chupa-cabra, nossa, o sol está bem na minha cara agora aqui. Tem ali o chupa-cabra e ele acaba pegando os dados. Então, eu tive aí em um mês, eu lembro, em um mês, eu tive meu cartão cancelado pelo banco seis vezes por tentativa de fraude. Aí eu não fazia mais, eu ia lá dentro, colocava em dinheiro e abastecia o carro. Aqui, sempre foi super tranquilo com relação a isso. Eu nunca tive, nunca, aqui eu nunca tive problema com a questão de chupa-cabra e de pegar as informações de cartão. Mas, temos agora essa questão aí dessas pessoas fazendo esse tipo de fraude em posto de gasolina. Então, fique atento, toma cuidado. Se você é turista, então vem para cá turismo. Nossa, você é um prato cheio para cair nesse tipo de golpe, nesse tipo de fraude e acabar percebendo isso tarde demais para que você possa fazer aí qualquer tipo de reclamação. Certo? Grande abraço a todos. Bom final de semana. Não sei quando esse vídeo vai para o ar. Se for dia de semana, boa semana para você. Se for final de semana, bom final de semana para vocês. Deixo essa dica aqui para tentar ajudar vocês aí. Abraço. Fiquem com Deus.